Bom dia meninas, como é que vai vocês? Espero que bem. Hoje é domingo, o tempo tá meio nublado e a gente não saiu pra lugar nenhum. E a gente resolveu armar a barraca que tava um tempinho sem a gente usar. A gente foi abrir pra ver se não tava com mofo, né? Por causa desse tempo da umidade. A gente tá fazendo festa a todo mundo aqui em cima da laxa. Deixa eu virar pra vocês verem. Vem, mãe. Ó, é amor ali. Dá oi pras meninas, amor. Vem, mãe. Caique, ô, e pra onde? Pra aqui. Eita, é uma barraca, né? Na laxa, ó, é? Loucura. Vamos dormir aqui. Vai dormir aí, ei. Eu vou. Vamos aqui, mãe. Oi, meninas. Bom dia. Deixa eu vir pro claro. Tudo bem com vocês? Ontem eu nem terminei o vlog. Acabou chegando a prima do meu esposo, Marcela. Eu acho que ela vai estar me assistindo. Beijo grande, Marcela. A gente ficou lá embaixo conversando com os meninos e eu acabei nem terminando o vlog. Hoje, segunda. A casa tava virada também. Não tive tempo de filmar. Mas já organizei tudo. A casa já tá bem organizadinha. Já fui no mercado, tá? E, gente, o preço das coisas tá um absurdo. Eu não sei onde nós vamos parar, tá? É... Os pobres, né? Eu não sei onde nós, pobres, vamos parar. Porque tá tudo um absurdo. Tá tudo muito caro. E quem se ferra sempre é os pobres, né? Eu fui no mercadinho, gente. Eu comprei uma besteira. Deu 60 reais. Eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como tá absurda as coisas. Vejam só, meninas. Só isso aqui, só isso, tem 60 reais aqui, tá? Eu ainda não fui fazer minhas compras. Eu tô esperando as coisas acalmar mais. Porque aqui tá uma confusão ainda grande de combustível, de falta de gás de cozinha. Olha, tá uma agonia aqui. Então, eu tô esperando as coisas acalmar mais. Pra eu poder ir no atacadão. Os preços é mais em conta. Então, essa margarina aqui, eu tive que comprar aí, porque eu peguei uma encomenda de bolo. Então, eu tive que comprar. Ela saiu a 20 reais no mercado pequeno. Mas lá no atacadão, eu consegui comprar ela a 14. O café, que é 3 e pouco no atacadão, no mercadinho, eu comprei por 4,50. Quase 5 reais. Eu acho que foi 4,60, uns quebradinhos. Comprei essa maisena por 2,80, parece, essa bolacha maisena, por 2,80. Comprei esse leite condensado triângulo, que eu vi até num vídeo de uma das meninas. Eu não tinha visto aqui. Eu disse, ah, eu vi no vídeo de uma menina, nem lembro de quem foi. É, tava por 3 e alguma coisa, porque os outros estavam por 4 e alguma coisa. O flocão, a única coisa que tava um precinho razoável foi o flocão. Esse aqui é pra nós. Eu comprei por 1,10, 1,19. E esse daqui tava por 1,10. Esse aqui é que a gente vai fazer a comidinha pro cachorro, porque... Minha sogra voltou pra cá e a gente teve que trazer o cachorro. Então, ele come tipo como fosse 40, eu não sei como é que vocês chamam aí, polenta. Meu cachorro gosta muito. E a gente faz com isso aqui, ó. Estava por 3 reais o quilo. Eu comprei isso aqui, a gente chama de passarinha. Mas aí, no sul, eu acho que vocês chamam de fígado de alemão. Coisa desse tipo. Então, o meu cachorro gosta de comer fubá com passarinho, tá? A malnese tava por quase 2 reais, esse sachezinho. Eu comprei essa fraldinha aqui pra Cássio. Eu também não usei dela, a Luna e Tunis. Vou usar depois, eu falo alguma coisa pra vocês, se é boa ou se não é. Comprei a 16 reais, esse pacote aqui. E um refrigerante frevo, que eu também não sei se tem essa marca por aí. Eu acho que não. Acho que ele é aqui do Recife. Frevo, tava 3 reais. E só isso aqui, gente. Só isso deu 60 reais. Pra vocês terem ideia do absurdo que tá o valor das coisas. Meninas, aproveitando, deixa eu mostrar pra vocês essa margarina da Qualy que eu comprei. Eu, na realidade, eu não prestei atenção, não vou mentir pra vocês. Eu vi assim, verdinho, eu disse assim, ah, me dou a embalagem, devem ter colocado alguma coisa de limão. Mas, quando chegou em casa, eu também não li, né? Aí tem assim, ó, multigrãos. Aí, Kaique, quando foi tomar café, que ele viu, olha como ela é dentro. Tá vendo? Cheio de grãozinhos. Ela é muito boa pra quem tem prisão de ventre, né? Um intestino preso. Deixa eu tentar abrir aqui. Aí, quando eu abri ela, gente, aqui dentro, eu vi que tinha escrito aqui, ó. É, aveia em flocos, chia, gegilin, quinoa, girassol e linhaça. Então, eu não tinha visto. Mas, ela é muito boa pra quem tem intestino preso, né? E, se vocês acharem aí, aqui tava uma promoção de 2 reais. Então, se vocês acharem por aí, vocês comprem, porque ela é muito boa. E o sabor não diferencia muito, não, tá? Vou mostrar também pra vocês a fralda. Então, o tempo tá fechando agora. Tava um sol bem bonito e, de repente, começou a mudar o tempo. Eu até falei com as meninas no zap. Ela falou, é, tá aqui, tá frio, aqui tá frio. Eu fiz aqui, não tá frio. Aqui tá quente, gente. Se aqui vir ficar frio no Nordeste, eu acho que vocês aí no Sul já se acabaram tudo. Aqui tá quente. Mas, de repente, mudou o tempo. Tá nublado. E tá com cara de que vai chover. Mas, eu espero que não chova. Eu vou buscar cácio agora na escola. E, até mais tarde. Vim aqui em cima, meninas, desmontar essa barraca. Porque o tempo tá meio feioso. Então, eu vou desmontar pra guardar ela. Tô pensando, seriamente, em vir pra cá fazer exercício. Pra perder uns quilinhos aqui em cima. Ventilado, né? A froda é essa aqui, ó. Do Luna e Tune. Tá? Aí, alguém pode dizer, Ah, Ivani, mas tu compra a M. Comprei M. Porque tem muita M que ela é grande como a G. Essa mesma aqui valeu a pena. Olha como ela é. O material dela é muito bom, gente. Um cheirinho muito bom. Além dela vir assim, ó. Com esse velcro. Que a gente pode abrir. Atrás. É como se fosse uma... Tem um elásticozinho, assim, pra se amoldar ao corpo da criança. Cássio não usa assim, direto, né? Como eu falo. Eu coloco pra dormir. E tempo de chuva. Quando chove, eu não sei porquê, gente. Quando chove, ele faz xixi. Quando não chove, ele acorda sequinho. Então, eu tenho que estar sempre comprando, né? Porque é melhor a gente gastar com fralda do que com colchão. Então, esse daqui da Luna e Tune. Vale a pena comprar. Esse tava aqui um pacote por R$16,00. Como eu já falei no começo, né? Que eu fui lá no mercadinho. Tá? Por R$16,00. E valeu a pena. Eu gostei muito. Tá? E eu vou ficando por aqui, gente. Porque a casa vai ficando cheia. Vai ficando cheia. E não dá mais pra gravar. Até o próximo vídeo, tá? Cheiro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.